Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar de um produto aqui pra unha que todo mundo pede pra falar. Na verdade eu uso há muito, muito, muito tempo. Foi ele que me ajudou muito a ter unhas maiores, né? Ele também me ajudou. Só que eu esqueci de trazer a resenha pro canal. Como é que pode isso, produção? Não sei. Mas hoje eu tô trazendo, então faça o meu favor de já deixar o seu like, né? Por favor, você já viu o título do vídeo, então já deixa o seu like e já se inscreva nesse canal se for a sua primeira vez. E nós vamos falar do ativador de crescimento. É um serum ativador de crescimento, um da marca Moda. Esse serum é um acelerador de crescimento. Ele vai auxiliar as suas unhas no crescimento, vai aumentar o crescimento e vai agilizar ainda mais esse crescimento. Gente, ele é um dos meus preferidos pra crescimento de unha. Sempre que quebra alguma unha aqui em casa, eu uso ele porque ele é sensacional. Eu sempre tenho um vidrinho dele guardado e recomendo pra todas as amigas. Uma espécie de olhinho. Tanto que vocês vão ver aí no videozinho passando nas unhas e dá uma impressão que ele é oleoso. E ele é mesmo, de fato, um pouco oleosinho. Então não é recomendável você passar logo antes da esmaltação. Se você for passar com as unhas sem esmalte, sem base, sem nada, pode passar, não tem problema nenhum. Inclusive, ele pode ser usado com ou sem esmalte, com ou sem base. Só que se você for passar e logo em seguida esmaltar as suas unhas, a própria marca recomenda aguardar aí um tempinho de 30 minutos, pelo menos. E é o que eu também recomendo, porque aí já deu tempo do produto secar na unha, na cutícula e evaporar um pouquinho, né? E lógico, depois de secar, você vai e lava suas mãos normalmente e daí segue com o seu processo de manicure, de esmaltação. Ele não altera a cor e nem a textura do esmalte se você for aplicar por cima do esmalte. Eu não encontrei formol na composição desse produto, então acredito que não tenha, né? Ele é um produto free, então as alérgicas podem usar, podem usar tranquilamente, porque ele não vai te causar alergia. E inclusive as grávidas também podem usar, porque a marca diz que ele não possui nenhum componente que possa atrapalhar a gestação ou o bebê. Esse vidrinho custa na faixa de 7 reais, aproximadamente 7 reais, ele vem 8,5ml e ele rende bastante. É pouca coisa que você passa na sua unha, vou mostrar pra vocês agora como que é a forma certa de estar utilizando esse produto, como que é a forma que eu sempre usei e deu muito resultado pra mim. A marca recomenda que você use ele duas vezes ao dia. E realmente eu acho que é o ideal, duas vezes ao dia você estar utilizando o produto, você estando com esmalte ou não. Passe ele duas vezes ao dia. Então se você fica fora o dia inteiro porque trabalha, porque estuda, carrega ele na bolsa, mas não esquece de passar. Eu consegui notar resultados, gente, com uma semana de uso, eu já consegui notar resultados uma semana, 7 dias. Eu já notei muito resultado, logo na primeira vez que eu comprei. Eu fiquei assim, de queixo no chão. E ele não somente acelera o crescimento, mas ele deixa as unhas menos quebradiças, ele deixa as unhas um pouco mais fortes. E ele faz até que um milagre nas unhas, viu, de verdade. Se você tiver uma rotina certinha ali, seguir a sua rotina de passar certinho na unha duas vezes por dia... Ah, minha unha é muito fraca, minha unha não cresce por nada. Nada que eu use faz minha unha crescer, faz ela fortalecer. Posso usar? Deve? Pra passar é muito simples, gente. Não tem segredo nenhum. Você vai tirar, vai abrir a embalagem, vai tirar o pincel aplicador com o produto e vai passar esse sério nas suas unhas. Você vai passar, eu pingo aí algumas gotinhas pelas cutículas e arrasto pra unha toda. E aí, o que eu faço, né? Eu faço em todas as unhas e depois eu venho massageando cutícula por cutícula. Esse processo de massagear a cutícula, a unha, faz o produto penetrar mais rápido, faz o produto entrar ali na sua unha, entrar na matriz onde ele precisa realmente fortalecer e acelerar o crescimento. Então, ele vai entrar, vai agir muito mais rápido. Inclusive, a massagem nessa região aqui das cutículas é muito boa. Isso até é muito bacana de mencionar, porque a massagem também auxilia no crescimento, porque você tá massageando, ativando a circulação ali, mexendo ali, tá impulsionando o crescimento natural das suas unhas. E ainda tá fazendo com um produto que vai acelerar, que promete que tem benefícios, que tem uma composição pra poder acelerar esse crescimento e esse fortalecimento. Eu nunca notei ressecamento da cutícula. É um produto que a gente passa ali mais na região da cutícula e vai pra unha, né? Nunca notei ressecamento da cutícula. E é isso. Depois disso, você vai ter unhas grandes, enormes e maravilhosas. Pode confiar em mim, gente. Recomendo ele pra todo mundo, porque ele realmente funciona. E ele é um produto que eu considero mais em tratamento do que um produto maquiador, sabe? Aquele negócio, aquela maquiagem que você faz na sua unha só pra crescer rapidinho e depois cavou. Não. Ele realmente fortalece a unha. Ele realmente deixa a unha mais resistente. Então, ele vai ajudar no crescimento e ela vai ficar forte e crescendo constantemente. Então, quanto mais você usa, mais rápido ela cresce, mais forte ela fica. Beleza? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta aqui embaixo se você já usou, se você já conhecia, se tinha curiosidade ou não. Se você vai correndo comprar. Se você já usou algum outro produto pra fortalecer e crescer suas unhas, também me conta, que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.